A maior quantidade dos alunos, eles vão estar falando que eles têm dificuldade em matemática porque eles têm essa impressão que ela é muito difícil, mas às vezes, a partir do momento que você entende, ela deixa de ser. Meu nome é Paula e eu sou parte do pedagógico, coordenadora pedagógica da turma do primeiro A e também sou professora da turma. Eu faço engenharia, então eu sempre fui ligada para o lado das exatas. Meu pai era professor de matemática e teve um período no colégio em que eu tinha dificuldade. Teve algum momento lá em que eu comecei a estudar mesmo e eu comecei a entender a matemática de uma forma mais real. Não só saber fazer as contas, não só saber resolver os exercícios, mas entender o que eles significavam. A partir desse momento, quando você consegue isso, fica tudo mais fácil. E é isso que eu busco e acho que todos os nossos voluntários buscam, é trazer essa explicação para eles. desmistificar a matemática e deixar de fazer ela ser um monstro, que muitas vezes é. Então, para a gente entender melhor, vou dar aqui alguns exemplos. Então, eu vou criar aqui, essa circunferência representa o meu conjunto A e essa circunferência representa o meu conjunto B. Eu vou escrever aqui dentro dessa circunferência todas as letras referentes ao conjunto A. Eu sou a Tânia, atualmente sou presidente da Matemática e Movimento. O projeto Matemática e Movimento oferece aulas de matemática e atividades de cultura e desenvolvimento para alunos da rede pública, do nono do fundamental até a terceira série do ensino médio, como uma forma de incentivar a educação para esses alunos conseguirem mais possibilidades, sonhos, de carreira, desenvolvimento pessoal. Todo mundo aqui é voluntário no time. Nas escolas presenciais, a gente está aqui na Solon Borde dos Seis, na Zona Oeste, e na Zona Sul, na Etec Carinhato Sampaio, a gente tem parceria com essas duas escolas. Então, alunos de toda a região podem participar, mas as aulas são fixas nesses dois polos. Meu nome é Daniela, eu sou coordenadora do terceiro ano do departamento de C&D, então, cultura e desenvolvimento. A gente tem aulas todos os sábados, a partir das nove horas. Então, primeiro são as aulas de matemática e depois, a partir do meio dia, a gente tem aula de C&D, que a gente chama, mas é cultura e desenvolvimento, em que a gente traz alguns assuntos críticos para os alunos, para a gente ter um debate e desenvolver esse pensamento crítico e argumentativo nos alunos. Por exemplo, se a gente já debatemos na ONG povos originários, então a gente fala na primeira aula o que são os povos originários, na segunda aula. A gente traz um pouco dos dados estatísticos no Brasil desses povos, porcentagem de territórios, de terras ocupadas por povos originários no Brasil. Então, a gente faz esse debate a partir de dados estatísticos e a gente junta com a matemática. Acho que um dos pontos que eles comentam é que é uma oportunidade de uma atividade gratuita, que eles vão entender uma matéria de uma forma diferente. A gente sempre tenta dar aulas de forma mais lúdica, com uma abordagem diferente da escola. A gente tem sempre três professores de matemática por sala e dois de cultura e desenvolvimento. Então, a gente acaba tendo uma rede grande para conseguir apoiar, no máximo, 20 alunos ali por turma. Então, dá uma assistência legal. E a gente oferece o lanche, o material, as apostilas. A gente tem um programa de incentivo que eles vão fazendo as lições, participando das aulas e vão ganhando pontos. E aí, no final do semestre, eles podem acumular brinde, tanto com, por exemplo, o Moletão Nosso, o Vale iFood. Então, acho que esses pontos vão se complementando. Meu nome é Rebeca, tenho 15 anos e estudo no Mandela, na Coab. Ah, eu me inscrevi aqui para ter aulas aqui porque eu tenho muita dificuldade de matemática e achei que poderia ser uma ajuda. Acho que aqui é um pouco mais silêncio e acho que os professores aqui ensinam, não mais ou menos, mas eles dão mais atenção, sabe? Eles ajudam mais do que na escola. Eu acredito que o diferencial que a gente consegue proporcionar aos alunos está relacionado a essa atenção que a gente consegue dar para eles aos sábados. A gente atualmente tem essa metodologia de ter sempre três professores em sala e a gente busca muito trazer coisas além da matemática. Claro que a matemática é o nosso foco principal, então a gente tem a questão do conteúdo de matemática e tudo mais, mas a gente tem que instigar eles à curiosidade em relação à matemática, do porquê das coisas serem desse fórum, quais são as motivações para eles aprenderem isso. Acho que a principal dificuldade que a gente encontra dos alunos é em relação à matemática básica. Então, às vezes a gente vê que tem um aluno que não está nem no início ali, no nono, no primeiro, às vezes já estão mais velhos e a dificuldade não é no conteúdo do dia. Porque depende de um conteúdo básico que ele devia ter aprendido nas séries iniciais e que não ficou tão fixo. Então, a gente até acaba tendo uma frente de plantões, que a gente chama de wikimática, de matemática básica para juntar para todo mundo. Então, a gente fala, olha, hoje o tema vai ser adição e subtração. E aí participa quem quer como uma forma de reforço. E o impacto a gente vê muito deles comentando, ai, as minhas notas estão melhorando na escola, eu estou conseguindo entender mais alguma coisa, ou até com as atividades de cultura e desenvolvimento, nossa, eu aprendi um tema que caiu na redação do Enem. Eu sou a Isa, eu tenho 15 anos e eu estudo na irmã dela. O irmão da minha amiga, ele já fez, ele fez até o terceiro aqui, e aí ela também fez e aí me chamou. É a diferença entre aqui a escola, o conteúdo é o mesmo, vamos dizer. Só que aqui eu acho que eu me sinto bem mais à vontade de perguntar e tirar minhas dúvidas, sem contar que eu acho que o ensino é bem mais leve, assim. Aqui tem a representação do meu conjunto A e aqui a representação do conjunto B. Se eu quisesse, por exemplo, então fazer a união, a união com o conjunto B, o que que seria? Nesse ano a gente recebeu vários depoimentos de alunos do ano passado que conseguiram passar na faculdade, teve gente que passou em medicina, então veio agradecer bastante pela importância do projeto, acho que dando retorno a alunos que foram, ah, faz cinco anos que eu fiz parte da matemática em movimento e veio falar, olha, eu consegui passar na universidade e foi bem legal a ajuda. E se alguém tiver interesse em levar para a sua escola, conhecer mais sobre o projeto, tiver amigos, pode chamar a gente também, que a gente combina uma visita presencial, envia nossos materiais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.